Um trem do metrô de São Paulo colidiu hoje com um cavalete durante um teste no Pátio Belém, na linha 3. Um funcionário da empresa Austin fazia uma simulação em software e o trem, que estava sem operador, se movimentou e bateu no cavalete no final da via, o que evitou um acidente mais grave. A colisão ocorreu no momento em que a direção do metrô anuncia a intenção de retirar operadores dos trens. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo lembra que se houvesse um operador, o choque teria sido evitado. O Sindicato e a Federação Nacional dos Metroviários denunciam há anos a falta de reposição de peças e o sucateamento do transporte público para beneficiar as linhas privadas do metrô. E sobre esta colisão e também sobre as consequências da política privatista do metrô de São Paulo, eu converso agora com o Wagner Fajardo, que é coordenador geral do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo. Boa noite, Wagner. Tudo bom com você? Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Os telespectadores. Fica aí. Bom, Wagner, para a gente tentar entender... Não, desculpe, pode falar. Não, assim, esse é um acidente que ocorre num momento importante para nós, porque é uma batalha, uma discussão que nós estamos travando em nível estadual aqui no estado de São Paulo, no metrô de São Paulo, que é a discussão sobre se os trens devem ou não devem funcionar com ausência do operador de trem, automaticamente, como funciona na Via 4 Amarela. Nós temos uma posição muito contrária a isso, nós estamos com uma discussão avançada sobre a questão do metrô, do funcionamento da linha 15, que é a linha prata, ali na região leste da cidade, que é o monotrilho. Esse monotrilho, ele já é um problema em si, a sua própria concepção já é um problema, mas a sua operação automatizada colocará muito em risco a população. Então, nós entendemos que este teste que foi feito hoje e que acabou culminando com esse choque do trem com o cavalete terminal, que se não tivesse o cavalete seria muito pior, porque o trem sairia da via e teria toda uma consequência muito maior, mas, felizmente, não feriu nenhum trabalhador, mas poderia ferir, porque o trem se movimentou sozinho, porque o sistema permite isso. Foi um aviso, né, Wagner? Entendemos que essa discussão é muito importante da gente fazer com a população. E, Wagner, em que medida, né, a gente mencionou a questão do sucateamento, que é uma denúncia que vocês fazem sempre, né, e o sindicato sempre está ali denunciando, está sempre em cima disso. Então, a que ponto esse sucateamento, ele está relacionado a problemas frequentes de atrasos nos trens de metrô de São Paulo, que a gente acaba noticiando aqui de quase diariamente o que acontece, né? É, no caso do metrô, nós temos vários elementos que podem complicar esse tipo de coisa. Uma política de terceirização muito intensa no metrô, né? Uma outra questão que é muito grave e que nós temos denunciado, tanto no setor operacional como no setor de manutenção, é a política de redução de quadros, né? E você faz a terceirização, reduz o número de trabalhadores capacitados e profissionalizados para atender às demandas e às falhas, e isso vai criando um problema na manutenção muito sério, né? Porque você vai começando a terceirizar e vai entregando para as mãos da terceirização e para a iniciativa privada, setores vitais da empresa, né? Da manutenção de trilhos, da manutenção de equipamentos e do próprio sistema, né? Do próprio, esse sistema CBTC, por exemplo, é um sistema que é o de automatização, que é um sistema que não é um, que não tem domínio completo dos técnicos do metrô, né? Isso fica na mão da iniciativa privada e hoje mesmo esse teste estava sendo feito pela Alston, né? E nós entendemos que esse tipo de coisa não deve ser entregue, que nós devíamos ter e continuar funcionando com o sistema que a gente sempre teve muita expertise, né? E a gente conseguiu fazer com que o metrô fosse e é um dos sistemas mais seguros que nós operamos aqui nos transportes públicos no nosso país. Perfeito, Wagner. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no seu jornal. Até uma próxima e boa noite. Só, Ana, só mais uma coisinha que eu acho que era importante é o seguinte. Nós estamos fazendo uma denúncia muito grande desse processo, né? Nós queremos que a população saiba que o risco que existe na operação do sistema sem o operador de trem é um risco corrente, é um risco muito grande e nós entendemos que a população deve se somar aos metroviários para repudiar esse tipo de atitude e a gente garantir que todo equipamento tenha sempre a presença de um operador, de um trabalhador metroviário na operação desse equipamento. Obrigado aí, acho que é uma luta que nós vamos travar aqui juntos com a população. E estaremos acompanhando. Obrigada, Wagner, mais uma vez.